Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, galerinha. Trago pra vocês hoje uma notícia aqui, mano. Vai ter gente que vai delirar. Vai ter gente que vai passar mal, mano. E é o seguinte. Como... Calma aí, calma aí, calma aí. É, tá, vamos falar agora. É o seguinte. Como vocês sabem, o canal tem um patrocinador, certo? Tablets e smartphones. Inclusive, acessa aí, ó, pra vocês me ajudarem. Clica aí na descrição que tem lá o link do site dele. E aí, o que acontece? É... O nome dele é Guilherme, tá? O Guilherme do Tablets e Smartphones. Ele tá com um servidor do Discord. Eu já falei sobre isso. Mas lá nesse servidor tá rolando umas chaves da beta. Entendeu? Se você quiser comprar a chave da beta, tem lá. Se você quiser grátis, também tá tendo. De vez em quando ele solta umas chaves grátis lá. E aí, o que acontece? Ele tá com uma promoção absurda. Que é o seguinte. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. A promoção é o seguinte. Quem convidar mais pessoas pro servidor do Discord, vai ganhar o Modern Warfare de graça. Entendeu? Quem convidar mais pessoas, vai ganhar de graça. Modern Warfare, o COD desse ano, o COD novo. Entendeu? Vocês estão entendendo o nível do negócio, né? É um COD de graça, cara. E aí, o que acontece? Basta você clicar no link aí da descrição pra você entrar no servidor, certo? Depois que você entrar no servidor, você tem que chamar as pessoas com o seu próprio link. Lá no servidor do Discord, tem escrito assim, pra você convidar as pessoas. Aí você gera o seu próprio link. Com esse link, você convida. E aí, o servidor vai saber que foi você que convidou. Então, essa promoção vai rolar até o lançamento do COD. Beleza? Então, vocês tem um tempo aí pra convidar mais pessoas. E, cara, só vai, mano. Quem não pode comprar o jogo aí, ó. Tem uma chance absurda de... Ó, os caras matando só. Tem uma chance absurda pra ganhar o jogo, véi. Simplesmente assim. Se você não tem condição de comprar, vai lá, participa que você pode ganhar. E é totalmente possível. Você não tá dependendo de sorte, tá dependendo de nada. Só basta você se esforçar e fazer o negócio acontecer, entendeu? Então, assim... Eu acho que vai ser muito bom essa promoção. Principalmente pra galera aí que não tem muita condição de comprar os jogos e tudo mais. E tá rolando vários códigos da beta lá. Então, eu vou mandar a mesma mensagem que eu sempre mando. Não faz a pré-venda do COD. Não faz a pré-venda, beleza? Entra lá no servidor. Lá tem os códigos da beta pra você jogar sem fazer a pré-venda. Você vai ter acesso do mesmo jeito que quem fez pré-venda, entendeu? Já tem uma galera lá com código grátis. Muita gente. Vocês não estão entendendo. Muita gente pegou código grátis. Então, é isso aí. Esse era o recadinho do vídeo de hoje. Era só pra deixar isso bem claro mesmo. Eu queria fazer um vídeo específico sobre isso. Mas eu espero que vocês gostem. Comentem pra mim se vocês curtiram essa ideia de ter um jogo grátis. E é isso aí, galera. Só vai. Eu vou terminar essa partida aqui. Vou tentar dar uma concentradinha pra ver se eu pego alguma coisa daorinha. Porque não saiu nada até agora, né? Mas vamos ver de qual que é. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Olha só. Olha só. Olha só o tanto de caras, mano. Imagina se eu dou um no scope. E pego um trilateral, velho. Podia totalmente ter acontecido ali. Ia ser lindíssimo, cara. Vamos lá. Nossa, eu tô muito ruim, velho. Eu tô muito ruim. Tem uma semana que eu jogo jogo direito. Eu vou soltar uns vídeos aí. Só que foram todos gravar a semana passada. Que eu tava mais livre. Aí eu consegui jogar um pouquinho a mais. Mas é isso aí, galera. Cara, eu tô com uns outros projetos aí. Tem uma galera me perguntando bastante do Control Shot. Galera, não... Calma. Vai ter mais. Vai ter mais Control Shot, sim. Inclusive, vocês vão gostar... Da novidade que vai ter no Control Shot. Eu tô produzindo, sim, o do Nakon. Tô indo atrás do Control Shot do Nakon. Essa galera que tá desesperada aí. Relaxa que vai vir. Mas, por enquanto, eu tô... Eu tô estudando. Eu tô fazendo um curso de... De Marketing. Pra fazer um lançamento mais da hora, saca? Então, por isso que eu não tô mexendo com nada. Não tô mexendo com campeonato. Lembra que tava rolando os campeonatos de Sniper? Pois é. Não tô mexendo com campeonato. Nem com... Com Control Shot é por causa disso. Que eu tô estudando. Entenderam? Mas é isso aí. Em breve vão vir muitas coisas aí. Inclusive com a Beta. Cara, essa Beta desse COD... Eu vou jogar demais, velho. Meu Deus do céu. Vocês não têm noção do tanto que eu vou jogar, cara. Eu já combinei com a Letizia. Já falei, ó. Seguinte. Fim de semana. Esses dois fins de semana aqui eu não existo, mano. Não tem rolê. Não tem nada. É só Beta, mano. Beta atrás de Beta. Eu vou gravar muito vídeo, velho. Vou gravar, assim, vídeo infinito. Pra postar o mês inteiro. Mas... Cara, eu tô... Tô hypado. Apesar do medo das... Das microtransações. Nossa, que vez eu travo. Apesar do medo das microtrans... Microtransações. Eu tô um pouquinho hypado, viu? Tô tentando ser mais otimista um pouquinho. Eu acho que o jogo em si vai ser muito bom. A gameplay do jogo. O jogo em si, né? Eu acho que vai ser muito bem feito. Mas então é isso aí. Partidinha bem cagadinha mesmo. Porque eu só queria dar uns avisos pra vocês. Em breve eu vou trazer uns vídeos de massa de Outlaw. Que semana passada eu tava jogando bastante. Então vocês fiquem ligados aí. É nóis. Valeu. Falou. E fui.